Olá pessoal, tudo bem? Se você quer aprender lógica de programação e desenvolver jogos, por que não utilizar o Chatsypt nesse processo? Durante os nossos encontros, pessoal, você vai aprender a utilizar a ferramenta Chatsypt, que é uma ferramenta fantástica, pessoal, que vai auxiliá-los no processo de aprendizagem. Isso mesmo, eu vou ensiná-los a utilizar o Chatsypt para aprender lógica de programação e também auxiliar na codificação de jogos. Viram que legal? E não para por aí, pessoal. Além disso, nós vamos ensinar como utilizar essa ferramenta fantástica no seu dia a dia para resolver diversos tipos de problemas. Então vocês vão aprender toda a parte básica da ferramenta, como ela funciona, como explorar ao máximo, fazendo perguntas interessantes para ela, para obter ótimos resultados. Gostaram? Então, pessoal, eu aguardo vocês em nosso curso. Um grande abraço e até a próxima.